Ai caramba, ele tá em cima da casa! Ele tá em cima da casa! AAAAAAAH! Fala aí gurizinho, meu nome é Mano Teus e estamos aqui de volta para mais um vídeo de apocalipse zumbi no Minecraft. E se você tá gostando dessa série, não se esquece de já deixar seu likezão, se inscrever no canal e apertar o sininho, viu? Eu parei aqui exatamente onde eu tava no último episódio, eu tô completamente ferrado, eu não consegui pegar o loot que tá ali em cima do hospital, eu definitivamente não tô preparado pra vir encarar esse hospital, cara. Eu já fiz de tudo, mas não vai dar certo. Então, mano, eu tenho que fugir por aqui mesmo, ó, já tem uma galera me esperando ali embaixo, mas a minha intenção é pular lá no rio. Pular lá no rio, correr direto pra casa do Tobias. Vamos, seja o que Deus quiser! AAAAAAAH! Deu certo, caí na água! Vai, vai, os zumbis já estão atrás, corre, corre, corre! Ai, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, eu não posso ficar preso aqui fora, mano. Eles estão atrás de mim? Tá todo mundo atrás de mim, pelo amor de Deus! Corre, corre, mano, Deus, corre, pelo amor de Deus! Eu fico me perdendo aqui nesses negócios, nossa! Olha o tanto que tá atrás de mim, cara! Eu vou levar todos eles pra casa do Tobias, mano, isso não vai ser uma boa ideia. Definitivamente não tô preparado pra invadir aquele hospital, cara. Tu já tá até amanhecendo, eu fiquei a noite inteira lá em cima. Caraca, mano! Bom, pelo menos deu certo, eu consegui fugir. Nossa, mas tá geral atrás de mim. E eles tão muito rápido, velho. Vamos ver se eu consigo ver daqui. Olha a velocidade que esses caras tão, mano! Acabou de amanhecer o dia 60, então eles já tão muito, 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 muito mais rápidos. Tobias, no final das contas eu não consegui pegar nada. Foi tudo em vão. Quase me matei, quase fui pro saco por nada. Dá um abraço, cara. Dá um abraço! Mano, enfim. Eu percebi que realmente não vai ser um negócio que eu vou poder fazer agora, que é invadir aquele hospital. Eu vou ter que voltar lá com mais equipamentos e mais cedo, cara, porque anoteceu muito rápido. Depois do fracasso que foi tentar entrar no hospital, começou a chover de tão triste que eu tava. Eu voltei, então, a continuar a fazer a muralha. Gente, passei o dia inteiro construindo aqui, mas esse lado aqui da muralha... Cara, vai ter quatro torres de vigia e tá ficando bonito, mano! As torres de vigia ainda vão ser decoradas bonitinhas. Mas, mano, olha, já tem um de cada lado. E, cara, vai pedra, hein, mano? Putz, toda hora tem que ficar lá pegando pedra. Já peguei todas as pedras que estão na minha casa, mais as pedras que estavam aqui. Mas tá tomando forma, mano. Vou aproveitar que não é uma lote sangrenta e vou mimir pra amanhã eu fazer o último lado, que é aquele. Aí, depois que esse lado estiver perto, eu vou fechar tudo aqui em volta, mano. Então não vai ter um zumbi, não vai ter um bandido que vai conseguir ver a gente aqui dentro, mano. Aí sim a gente vai estar seguro. Boa noite, Tobias. Tô trabalhando muito, cara, mas vai ficar tudo bem. Beijinho na bochecha. Boa noite. No dia 61 eu já estava sem pedras. Mas no final das contas, essa foi minha missão. Pegar mais pedras e terminar a última torre de vigia. Bom, gente, faltam os últimos blocos aqui. Terminei a segunda torre de vigia. Cara, quanta pedra que isso não foi, mano. Eu usei muita pedra, mano. De verdade, eu fiquei mais da metade do dia só lá embaixo pegando pedra. E o resto foi construindo a torre de vigia. Mas, mano, tá feita. Olha, mano, isso vai ficar muito irado, velho. Imagina que isso daqui tudo estiver fechado, encostado no outro aqui, ó. Mano, vai ser incrível. Imagina então quando depois de tudo isso tiver tudo cheio de lava em volta. Mano, não vai ter um zumbi que vai entrar aqui dentro, cara. E agora quando a muralha estiver pronta, não vai ter um bandido que entre aqui. Então vamos lá. Aliverdete! Quero só ver quando estiver fechado. Essa vai ser a missão de amanhã. Fechar isso daqui tudo. No dia 62 era o dia de finalmente começar a construir a muralha. Eu estava muito ansioso para saber como ela ia ficar. Mano, eu comecei aqui com o restinho de pedra que eu tinha. E, cara, se liga quão legal vai ficar isso, mano. Ah, isso vai ficar muito legal. E não se preocupe que esses bonequinhos vão ser praticamente tampados. Porque do outro lado eu vou botar mais uma parede. Então vai ser dois de grossura essa muralha. Mas o problema é que vai ser muito demorado porque toda hora eu estou tendo que voltar na mina para pegar mais pedra. Voltei mais uma vez novamente para a mina. Só voltaria para a superfície quando tivesse pedra suficiente para terminar a muralha. Bom, gente. Eu passei o dia inteiro e a noite inteira pegando pedra. E agora eu acho que eu devo ter quase o suficiente para fazer tudo isso daqui. Vamos ver como é que vai ficar, velho. Ai, mano, eu sabia que isso ia acontecer, cara. Porque, qual que é a parada, gente? Eu já estou dois dias e nada de lua sangrenta. E como agora está com 50% de ter lua sangrenta, 50% de chance de ter lua sangrenta, vai começar a complicar. Eu vou ficar aqui na beira do muro, em cima do muro, esperando que ninguém me derrube. Mas olha como está ficando incrível isso daqui, cara. Gente, eu tive que vir correndo aqui para dentro de casa porque já tem bandido lá fora, cara. Ô, meu Deus do céu. Eu não consigo nem trabalhar com esses caras assim e estão enchendo o meu saco, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, Tobias. Cala, Tobias. Está tudo bem, mano. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não estou estressado. Quem está estressado é você, Tobias. Fica tranquilo. Ai, mano. Agora toda noite que tem lua sangrenta, eu vou ter que ficar esperando esses filas da mãe, mano. Olha eles ali. Eu acho que estou... Mano, olha. Tem dois, velho. Cara, vai ser complicado, velho. Mas está quase lá, está quase chegando a hora que vai estar tudo pronto, Tobias. Aí a gente vai estar seguro, mano. Não vai ter ninguém que vai invadir a nossa base. Ó, tem zumbi aqui dentro. Como é que esses caras estão entrando aqui, velho? Como é que vocês estão entrando aqui? Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Toda noite é uma surpresa nova, velho. Mano, eu vou sair lá fora e vou ver se eu consigo pegar esses zumbis que estão aqui fora, mano. Tenho que ficar de olho onde que está o sniper para ele não me pegar, velho. Ó, os zumbis estão aqui. Mano, onde que eles estão entrando, velho? Eles estão se amontoando muito ali. O bandido que estava aqui, ele saiu, mano. Ele não está mais aqui. Deixa eu descer e ver se eu consigo pegar os zumbis que estão aqui. Está aqui sim, está aqui sim, está aqui sim. Ai, caramba. Ele está em cima da casa. Ele está em cima da casa. Mano, eu consegui correr aqui para dentro de casa, mas ele estava aqui dentro, mano. Olha ele aqui, olha ele aqui. Vem cá, seu vagabundo. Não vai conseguir, não. Toma na cabeça, desgraçado. Caramba, velho. O cara estava campeando em cima da minha casa. Como é que ele entrou aqui, velho? Deixa eu subir aqui na casa, velho. Pelo amor de Deus. Eu estou achando que eles estão spawnando em cima da casa. Mano, é uma boa hipótese, velho. Deixa eu iluminar toda a casa. Porque os zumbis estão nascendo em cima da casa também, porque aqui está escuro, mano. Mas olha, isso que é legal. Eu posso subir aqui em cima da casa, que aqui eu vou estar protegido ainda. O cara, para ele acertar eu daqui, ele vai ter que subir de sniper lá em cima da igreja, cara. Os zumbis, eu não sei como eles entraram, velho. Ainda tem algum lugar que está deixando eles entrar. Ó, tem um aqui, mas só tem um. Eu não sei. Eu vou testar amanhã. Está amanhecendo agora o dia 64 e mais uma vez eu vou ter que fazer aquela estratégia. Mas, cara, está ficando cada vez mais perigoso isso. Eu quero ter que terminar esse muro logo, cara. Esses zumbis estão me irritando já do tanto que eles estão spawnando. Spawnando não, né? Eles estão conseguindo entrar dentro do muro, mano. E mais uma vez eu tive que fazer essa estratégia para os zumbis saírem da minha porta. Eu já estava de saco cheio desses zumbis e bandidos entrando na minha terra. Hoje era dia de terminar logo a muralha. Tobias do céu, o que você está fazendo aqui fora, cara? É perigoso, ainda não está pronto o nosso muro. Está quase lá, mas ainda não está pronto. Entra agora para casa, velho. Tobias do céu, não me dá mais esse susto não, pelo amor de Jeová, velho. Você tem que ficar dentro de casa até estar tudo resolvido, mano. Fica aí. E relaxa que daqui a pouco a nossa casa vai ser maior, mano. A próxima coisa vai ser deixar essa casa ficar maior. Aí você vai ter mais espaço. Pelo jeito, realmente, os 50% da Ula Sangrenta está acontecendo, cara. Eu estou quase terminando esse lado aqui. Só vai faltar aquele lado que provavelmente eu só vou conseguir terminar amanhã, mano. É, galera, eu descobri o que tinha acontecido ontem. Não foi porque os zumbis conseguiram pular de alguma maneira, não sei. Foi por isso e da minha parte. Aquele bandido que estava aqui em cima da casa e aqueles zumbis que tinham entrado, eles tinham entrado exatamente por aqui. Eu tinha aberto aqui um buraco aqui para eu ir ali para a mina e eu esqueci de fechar só. E eu vi agora há pouco quando eu estava criando essa parte da muralha. Mano, eu tive muita sorte que os zumbis, eles não viram esse buraco. Na verdade, eles são bur... Olha, eles estão nasceram aqui dentro ainda. Cara, o que está acontecendo? Porque nada que eu estou fazendo está dando certo. Eles nasceram aqui dentro. Vocês viram na minha frente. Eu vi na minha frente nascendo. Cara, e eu pensava que era só isso que tinha acontecido. Que era aquele buraco que eu tinha deixado e que eu tinha dado muita sorte e que não foi a ordem inteira que entrou. Eu estou ficando agoniado, mano. Cada noite está ficando pior. Está entrando zumbi. Olha eles aqui. Eles estão tão rápidos que eu nem vi eles chegando, mano. Caraca. Vai estar ficando. Fala, está ficando top, né, mano? Ai, sai daqui, lua sangrenta. Mas é isso aí. Mais uma noite que a gente vai ter que passar em claro. 50% das noites vão ocorrer a lua sangrenta. Então pode ser que as próximas noites até o dia 100 eu simplesmente não durma. Eu vou ter que trocar o dia pela noite. Porque a noite a lua sangrenta não deixa eu dormir. Fica algum tipo de magia em volta de mim. Eu não consigo dormir. Bom, vou esperar mais uma noite passar. Eu fiquei ali o resto da noite sentado. Com a noite, junto chegou a tristeza. Cada dia estava mais difícil de sobreviver a esse apocalipse. Comecei a pensar que nem essa muralha enorme iria me salvar. Bom, gente. Mais um dia amanheceu. Eu já entrei aqui no buraco para os zumbires me seguirem e deixaram em paz, né? Falta terminar essa parte da muralha e essa parte inteira aqui da muralha. Mas, cara, uma vez que isso daqui estiver pronto, eu rezo para Deus que eu não tenha mais de seixão de saco de bandido, cara. E é isso que eu vou fazer hoje. Bom, gente. Final da noite. É lua sangrenta de novo. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo, né? Bem próximo da gente, né? Cara, tem zumbi aqui dentro ainda. Tem bandido aqui dentro. É isso que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo tiro. Cara, como é que sobrevive um negócio desse, mano? Sinceramente, me fala. Ó, está terminado ali o muro. Cadê os zumbis que estão aqui dentro? Cara, que inferno, mano. Mano, eles não param de nascer aqui dentro, mano. Não é possível que eles estejam passando pelo muro. Porque literalmente não tem um lugar que eles possam passar. Eu já verifiquei o perímetro duas, três vezes. Eu fechei ali embaixo também. Então, não tem como eles estar nadando por aqui. Cara, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, velho. Eu ouvi barulho de tiro ainda. Não sei se o bandido está conseguindo ver a gente daqui. Mas, cara, se você olha ao redor, você não consegue... Ó, está aqui dentro. Espera aí. Cadê esse vagabundo? Eu ouvi tiro. Eu ouvi tiro. Cadê ele? Que eu vou pegar ele agora. Cara, isso que é esquisito, mano. Eu estou ouvindo tiro, mas não tem nada aqui perto, cara. Não tem bandido aqui perto. Uma coisa é verdade. Estamos protegidos. Eu só tenho que entender como é que está funcionando os spawns de zumbi aqui dentro. Como é que eles estão spawnando aqui dentro, cara. Não faz sentido nenhum. Eu acho que o bandido está tentando acertar a gente de lá de fora por esses buraquinhos, mano. Mas ele não vai conseguir porque ele não tem... Não é literalmente um buraco. Não dá para passar nada por aqui. Bom, mas está feito, cara. Está feito. A gente está, com certeza, mais seguro. Agora, o que eu tenho que fazer é começar a encher de lava em volta de toda a base. E eu quero entender como é que eu vou fazer para entrar dentro da base com esse negócio. Mas vai dar certo, mano. Mano, olha como isso ficou bonito, cara. Depois de a sua está decorada, não vai ter outra, tá ligado? Como a minha base já estava segura na medida do possível, eu então decidi fazer uma homenagem ao dia 66 e dar uma olhada naquele portal do Nether, que não estava ali à toa. Uma coisa que eu acho que não deve ter é mob aqui dentro. Porque como nesse mod só tem zumbi, não sei. Mas eu queria dar uma entrada aqui porque, querendo ou não, aqui é o inferno, né? Eu quero ver se tem alguma coisa de interessante por causa do mod, né? Eu vi que tem uma placa aqui, ó. Tá falando aqui, galera, para eu seguir o caminho de glowstone, que é a pedra luminosa, para provar que eu sou digno. Hum, como assim digno, mano? O que será que tem aqui, velho? Bom, de qualquer jeito eu vou pegar, eu vou seguir esse caminho de glowstone e depois eu vou pegar essas glowstone para jogar lá no rio, mano. É, pelo jeito eu acho que não vai ter nenhum mob aqui, então pelo menos aqui eu estou mais safe do que eu estaria lá no mundo real, né, mano? Nossa senhora, olha o tamanho desse rio de lava, velho. Oh, tá falando que alguma coisa me espera ali. Oh, tem alguma coisa realmente ali, cara. Deixa eu pegar um pouco das netherracks aqui para eu conseguir chegar até lá. Ai, mano, e o medo de cair nesse... Beleza, que é mais seguro até porque não tem mob, mas, mano, e o medo de cair nessa lava e perder tudo? Ai, meu Deus do céu. Vou até devagarzinho. Ó, tô chegando aqui. Cara, que diacho é isso, mano? Olha, dá até uma pulgada. Tem uma cabeça de Wither ali. Só que esse mod não deixa spawnar eles. Não sei o que aconteceu, cara. Ah, até ganhei o coiso. Beleza. Ó, tem um baú aqui. Se transforme um Slayer Doom. Caramba, velho. Ah, eu acho que isso daqui não é nenhuma pessoa. Isso daqui é uma armadura. Será que eu consigo pegar essa armadura, cara? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, minha pecadinha é muito forte. Quase que eu me lasquei aqui. Não, isso daqui... Ah, isso daqui é uma pessoa. Calma, cara. Desculpa, desculpa. Eu não queria te machucar. Sei lá, parece que ele tá dormindo. Ele não faz nada. Mas, pelo jeito, ele é meu amigo. E eu bati nele, tadinho. Bom, vamos ver o que tem dentro do baú. Uh! Uh! Mano, agora sim. Olha o tanto de munição que tem, cara. Bom, se eu conseguir pegar essa 12 na mão, quer dizer que eu sou digno. Não é isso que tava escrito ali? Ah! Mano! Incrível. E olha, tem fortaleza ali. Pô, é legal porque eu posso vir aqui pegar blocos de decoração, como as Glowstone. Oh, mano. Mas que presentão, velho. Ainda bem que eu vim aqui no dia 66, mano. Às vezes, só nesse dia que ia funcionar isso daqui tudo. Ha, ha, ha. Depois de achar essa 12 que vai me ajudar muito, peguei mais umas pedras luminosas e mais Nether Rack. Elas vão me ajudar muito na decoração da base. Vai ficar a coisa mais lindinha desse mundo. No dia 67, eu usei as pedras que peguei no Nether para decolhar melhor a base. Então, gente. Eu terminei mais ou menos aqui a decoração aqui da base. E dá um ligue, mano. Você vai querer mexer? Você vai ver de longe essa base? E vai querer mexer com o cara dessa base, mano? Sinceramente. O cara literalmente foi buscar o fogo do inferno para afugentar quem querer roubar ele, mano. Olha isso, mano. Eu achei que deu um clima muito legal para a base, como realmente se aqui fosse a entrada do inferno, uma fortaleza do Nether, sabe? Ficou muito legal. Uma coisa que eu poderia fazer depois é ir lá buscar os tijolos do Nether para fazer a segunda camada da base. Aí sim, vai ser literalmente... Quem entrar aqui vai ser só morto. Que no caso, só zumbi, né? No dia 68, eu voltei com o projeto dos trilhos na rota de fuga. E para isso, eu precisava de mais ouro e ferro. Então, voltei para a mina. Bom, gente. Eu acho que agora eu estou com bem mais do que o suficiente para conseguir terminar esse trilho aqui até a outra base. Cara, isso vai ser uma coisa que, querendo ou não, vai me ajudar muito para sempre que precisar eu fugir. Então, se acontecer alguma merda na base do Tobias, eu posso vir correndo para a minha. E a mesma coisa. Se eu estiver lá na lua sangrenta no dia 90, eu posso simplesmente fugir para cá. Gente, finalmente estou chegando aqui nos últimos trilhos, mano. Eu vou até botar mais uma tochinha aqui para completar. E, cara, finalmente chegamos. Não aguentava mais. Meu Deus do céu. Ficou até de noite já. Graças a Deus, hoje não é uma lua sangrenta, porque aí agora eu vou poder testar para ver se está funcionando. Mano, pede pano. Quanto tempo, mano? Pede pano. Eu vou te levar para lá, tá? Fica tranquilo. Dá um beijinho aqui, ó. Aí, eu acho que tem nesse baú aqui isso. Tem novezinho. Dá para fazer meu cartezinho. Eu vou fazer logo dois. Será que dá para fazer dois? Dá sim. Dá certinho para eu deixar lá. E, mano... Por que minhas portas estão abertas? Eu devo ficar a porta aberta, cara. Vamos testar para ver se ele vai funcionar bonitinho, né, mano? Bora lá. Anda. Aê, caramba! Mano, já temos uma rota de fuga, cara. Olha a base ficando lá para trás. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E até a próxima! E até a próxima!